A greve no INSS já dura 16 dias. Com isso, aumenta o drama dos segurados em busca do auxílio-doença e também da aposentadoria por invalidez. Muita gente que tem saído cedo de casa para comparecer à agência do INSS não consegue atendimento, mesmo com a perícia agendada há meses. Pessoas com os mais diversos problemas de saúde e com dificuldade de locomoção, como o seu José, que mora em Florestópolis e veio acompanhado da filha. Ele trabalha como cortador de cana, está doente e tenta o benefício. De greve. De greve. Faz quanto tempo o senhor está esperando essa perícia? Seis meses. Seis meses. Eu vim trazer ele para fazer a prorrogação do benefício dele, que ele estava afastado. Aí, no final de setembro, eu marquei de novo e marcou para hoje. Só que a gente chegou, estava em greve e o rapaz explicou que era para entrar no site de novo e remarcar a perícia. Agora, você tem ideia para quando você vai conseguir essa nova perícia? Não. Desde janeiro, a Josiane também tinha a perícia agendada e não foi atendida na data marcada. Ela fez cirurgia nos olhos e ainda continua com problemas na visão. Fiz uma cirurgia no olho e tinha que passar pela perícia para ver se eles liberam para voltar a trabalhar. Chegou aqui, o que aconteceu? Eles só me falaram que está em greve. O ano passado, passei pela perícia, eles negou a incapacidade laborativa, eu tenho todos os documentos. Depois de sete meses, marcou a perícia e hoje eu vim e eles pediam para me remarcar por causa da greve. E nesse tempo todo, você está afastada e sem receber? Afastada e sem receber. De todos os pedidos que estão na fila do INSS em todo o país, mais de um milhão são por incapacidade. Pessoas que estão afastadas do trabalho e tentam o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez. Por lei, o prazo para análise de cada processo é de até 45 dias. Mas, em geral, o tempo de espera é muito maior. É o caso da Ivani. O filho dela é especial. Ela aguarda há dois anos e várias perícias foram remarcadas. Até agora, ela não teve nenhuma resposta. Eu vim aqui, foi em agosto, estava fechado. Eu retornei de novo e a coisa marcada para mim aqui já. E durante esse tempo todo, já há mais de dois anos, a senhora está aguardando essa perícia. Está recebendo alguma coisa? Como é que está? Nada. Dele não ter recebido nada, não. Até agora, nada. Desde o início da pandemia, o volume de pessoas com problemas de saúde buscando por atendimento na Previdência Social aumentou mais de 50%. São mais de 2,8 milhões de processos que aguardam análise. O atendimento, que já estava demorado, ficou ainda mais prejudicado com a greve dos servidores. Eles pedem 20% de reposição salarial. Em Londrina, a adesão é grande, mas parcial. E as recomendações é para que os segurados compareçam às perícias na data marcada. E ali, se for constatado que existe uma paralisação, ele deve exigir, então, que o próprio servidor que o atenda faça já a remarcação da perícia. Importante que seja feito no ato que a perícia deveria ter sido realizada, para que ele não corra o risco de prejuízos econômicos. Ou seja, para que ele consiga receber o benefício, então, logo ser analisado, examinado por um perito, desde o dia que ele fez o primeiro agendamento. Se isso não ocorrer, ele pode, então, ser afastado do direito de receber o benefício por conta da ausência na perícia média. O segurado que se sentir prejudicado pela falta de atendimento pode entrar com a ação na justiça. Mas o processo é demorado e não há garantias de ganho de causa. A judicialização desmedida também não é uma sugestão interessante. É importante que ele comprove que esteve ali, que se dispôs a comparecer num ato pericial, e que ele faça, então, a utilização dos meios de atendimentos remotos, meuinss.gov.br, para remarcar a perícia. Se for o caso de um segurado que esteja em gozo de benefício, que esteja recebendo o benefício, mas que o benefício vai terminar, então, nesse período em que a greve está vigente, é importante que ele faça o pedido de prorrogação, então, também pelo canal da internet ou pelo 135. Se ele deixar, então, de fazer o pedido de prorrogação do benefício, ele vai perder o benefício.